Eu com Roribia, cara, ah, tudo bem? Opa, salve, paciente, salve, mas assim, você tem que entender que o seu método de avaliação já pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos burro, mas não, 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 ainda tá na zona de burro, tá ligado? Eu ouvi alguém falando de Dr. Stone, alguém falando de Dr. Stone, aí pra mim, mais que dois pro Dr. Stone tá alto. Ah, valeu, foi bom ter você aqui na carro, valeu. A gente acha do cara nascente, tá ligado? Ô, 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 ô Esteves. Aí, ó. Alexandre, Alexandre. Mas pera aí, quanto mais ela viver o plasma, mais ela tem chance de não ser sua, porque ela vai morrer, você é morrente dela, ela vai ser de outra pessoa, viu? Uma ação de que a Stocking é do plasma, você fala, é do plasma. Não, 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 até que se prove o contrário, na ciência é assim, hein, até que se prove o contrário é... Não, 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 todo mundo sabe, todo mundo sabe que o Newton inventou a gravidade, então, por favor. Então, mas o cara inventou exato, ele quer falar, ele usa falácias, ele é assim mesmo, ele é assim mesmo. Aqueles filmes chineses, aqueles filmes chineses antigos que o povo sai voando dando um golpe de dragão é porque é tudo verdade, né, filmaram antes de Newton. Foi! Cara, era muito fora antes de Newton, cara, Newton é um lixo, velho, puta que pariu. É voando assim, muito top antes de Newton. Era muito pica, mano. Saudades, saudades. Igoy! Igoy, Igoy! Eu... Eu tenho até uma pergunta aqui, você já, você já jogou Hollow Knight? Porque você tava conversando sobre isso numa live, e isso veio na minha cabeça, e você já jogou Hollow Knight? Pouzei minha. Já. Ah, meu Deus. Gostou a zerar? Cheguei. Demorei, mas eu cheguei, não peguei o final verdadeiro, tá? É, mas, é, 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 grande pra caralho, eu zerei, eu tinha umas 45 horas. É, eu tive umas 60 aí, é porque eu sou péssimo em Metroidvania, mas, eu gosto. Entendo, eu sei como eu subo. É, Hollow Knight, eu acho que Hollow Knight, Hollow Knight talvez seja o melhor Metroidvania que temos por aí. É, sim, claro. Eu acho que Alexandre é herege por não ter zerado ainda. Cara... Tem coisa que, tem coisa que você percebe, assim, com desenvolvedores, ou mesmo com a comunidade, eu fico ainda mais admirado. Porque teve bosses dentro do jogo que eu nem sabia que existiam, né? E tá ali só porque o autor disse que... autor, né? Mas os responsáveis, os produtores, cara, eles disseram que a imersão é sua, esse boss independe do roteiro, mas você... qualquer coisa tá ali. Pode fazer ele, se quiser. Sim. Ah, não. Você deixou de ter algum problema, amigo? A galera tá falando aqui. Sim, você tem um atelamento pequeno. A galera... A galera... A galera tá falando aqui que falar cringe é cringe. Não. Falar que falar cringe é cringe é cringe. É cringe. Isso, é isso mesmo. Tem um cringe mesmo. Falar, falar cringe é cringe, é cringe. É isso mesmo. Ai. Por enquanto tá nessa fase do meme, tá ligado? É... É... É igual o... Tinha, tinha uma coisa que rolou agora, um tempo atrás, que era parecido com esse cringe atualmente. Que falar isso era cringe? O que que era? Hum... Ah, rapaz. Tudo. Norme. Não lembro, é... Daqui a pouco era... É norme? Falar norme é norme? Não, não era isso. Era alguma coisa. Top. Falar isso é isso. Não, não é top, não. Era tipo alguma coisa pejorativa. Era tipo alguma coisa pejorativa que a galera tá falando. Pijas. Pijas. Não, não comer. Pijas de novo. Pijas de novo. Falar pijas é novo. Pijas não, rapaz. Pijas não. Aconteceu um tempo atrás, eu não lembro mais, eu não. Mas... Você acha que já dá pra puxar o racismo de novo? Já tem tempo suficiente pra trazer de novo? Não, não. Racismo é recente. O remake? Remake? Não, não. Acho que tá ficando cringe. Eu acho que chegou a hora de puxar judeu. Judeu tá aqui. Judeu tentou. É um... Alexandre... Alexandre, o racismo... Não, eu vou concordar com o Plávio, tá? Mas é porque o racismo, ele não tem mais um produtor pra financiar bem, sabe? Tempo de pandemia tá se inspirando aí no Samoso e tá. Teve uma galera que não pegou também o outro judeu, né? Agora dá pra trazer de novo. Eu acho que racismo é meio crime. Meio crime. O problema com judeu é que aí a gente tem a subsequência do judeu que é o nazismo, né? Tudo judeu retrofocado. E aí é o contra-movimento que é... Não tem como parar. Infelizmente, infelizmente, a gente vai ter que lidar com o nazismo. Vem. Acontece. Vocês chegaram a pesquisar pijas no Google Imagens, né? Infelizmente. Alexandre, você pode liberar a terceira guerra mundial já? Não, não, não. Muito cedo. Muito cedo, muito cedo. Porque essa é difícil de fazer vacina que ia morrer gente pra porra. Só tá morrendo velho. Prometeram que ia lotar UTI e tem UTI. Já é o 19, cara. Tu acha que eles vão ter criatividade pra toda edição assim, cara? Vai ser igual agora. Ah, cara. Então esse projeto... Eu vou lhe refutar, viu, Alexandre? Eu vou lhe refutar, Alexandre. Eu vou lhe refutar, Alexandre. Então dá pra botar essa porra mesmo. O pessoal aceita. Porra, vai ficar. Vai ficar. Entendeu? Fica bem. Fica bem. Acho que dá pra fazer isso. Cara, mata a Atlântica 2. É isso. O ESF deu a ideia. Mata a Atlântica 2. Vamo. O crescimento global não existe. Eu não trunco calor. É, tá lógico. É verdade. Pra mim existe. É só ligar... Eu não consigo entender, pô. É só você fazer. É só ligar. O único lugar que eu não acredito é o crescimento global é o Curitiba. É verdade. Como é que existe o crescimento global se aqui em Curitiba tá frio? Eu sou de Curitiba então... Aqui a gente inventou frio, não tem o crescimento global aqui. O Texas tá literalmente congelando. O frio é de Curitiba. 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 Você vai lá no supermercado, aí tá lá, mornos. Não tá frios não. Não é frios não. Porque lá é normal. Lá é mornos. Não é frios. Lá é normal. Porque aqui o frio é normal. Ponto de ônibus em Curitiba é iglu. Não sei se já viram. Xande, Xande, Xande. Como é que você faz pra cavalgar com neve? Tipo... Como é que você monta assim? Montando cavalo e vai cavalgar na neve? Não tem uma pergunta. Eu cargo o sétimo... Sétima geração. Mas cara, você acha que só porque você é mod você pode ficar soltando tufão na cal assim e ninguém vai falar nada? Cara, eu não sei porque ele é mod. Por que ele é mod? Por que ele é mod? Acabei de dar mod pra ele chamar o cara aqui, velho. Tá, tia, então. Tira aí. Que isso? Cara, cara, aprende que começa Monogatari... Back Monogatari em que temporada? Essa é... Segunda. Não, não responde essa pergunta. Eu vou criar uma regra que é proibido responder essa pergunta. Mas Alexandre... Eu vou mudar pra você. Unity Show, velho. Unity Show existe, cara. É um anime... É um anime... É um dos animes feitos, né? É um dos animes feitos. É um dos animes feitos. Assim, ô... Ô Alixa, eu tenho mais um... Tem que te perguntar uma coisa. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não. Não, não. Não banhe ainda. Não banhe ainda. Alexandre... Não, não. Eu tô querendo comer ele, cara. Deixa quieto, porra. Toda hora tu quer fudermos olê, velho. Cara, para de estragar minha diversão, velho. Toda vez isso, cara. Eu que digo... Eu que digo isso. Vem uma pessoa, tá dando bola, tá dando papo já e tomando uma porra dessa toda vez, cara. Toda vez isso. Como é que... Como é que você sabia que eu ia banir ele? Porra, dá pra sentir o teu tom de voz. Eu já aprendi, eu já desenvolvi a habilidade de entender as vibrações que você produz com as suas intenções, cara. Tudo bem. Tudo bem. Eu aceito. Eu aceito. Você vai falar que o cara, quando ele compra participar da Kao, ele pode participar por mais de 10 minutos. Mas isso vai ter que aumentar pra 50 mil pontos. Tá bom, vou aumentar aqui. Eu acho que o certo é aumentar um pouco os pontos e aí aumentar o tempo. Eu vou aumentar aqui, peraí. Vai ser 100 mil pontos se você ficar na Kao do dia inteiro. Tipo, 24 horas. Caralho. Caraca, velho. Só duas pessoas por ano, né? 50 mil pontos. Ainda bem que eu peguei antes dessa porra. Quem comprar agora vai ter o pedido devolvido também. Não adianta mais não. O que eu faço? Vai, vai. Fica complexo. Bimestrasse, cara. Eu faço uma live por mês, tá bom? Cara, eu vou dar uma chance pra vocês então. É engraçado. É engraçado você falar de ter ido assaltar, porque aconteceu uma parada com amigo meu, que ele foi assaltado duas vezes no mesmo lugar e pelo mesmo cara. Ah, na moral, mano. Na terceira ele tinha que ganhar uma cartelinha pra ganhar prêmio, tá ligado? E o cara chegou pra ele e mandou tipo, Ê, mano, tu de novo, né? Mano. Mano, na moral, se acontece uma situação dessa, velho, eu ia ficar muito puto, mas no fundo eu ia dar uma risada assim, cara. Não é possível, cara. Eu ia dar uma risada. O cara ia falar, ô, pô, na moral, velho. Já ia ter intimidade com o cara. Ele falou, ô, na moral, velho. Que lindo. Aê, joguinha. Ih, como é o companheiro? Dava em ele ser ruim, né? Claro, porque ele já tá sumindo. Lucas vai tomar no cu. O Noranekokan me deu sub. O Noranekokan me deu sub só pra mandar o Lucas tomar no cu. Estou eu, mano. É um amigo meu, esse desgraçado. Quem? Achei que era o 64. Não, é eu. Você pode rever Hitler, então. Cara, pior que... Pior que ia ser massa, né? O pior que aconteceu é o parecido na minha sala. Não foi exatamente assim, né? Mas, assim, tipo, o pessoal da minha sala parece que eles... Eles têm alguma visão sobre mim que eu sou, tipo, um fudido. Porque eu faço muita piada, tipo... Uma piada aleatória bem... Filha da puta, tá ligado? Chitposter, né? É, eu sou chitposter. Eu sou chitposter. Eu sou chitposter. Eu sou chitposter. Peraí, pô. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Calma lá, compadrinho. Você não era zomofóbico. Ele responde, sim, eu sou homofóbico. Eu sou bifóbico, pô. Calma lá, né? Calma lá. Por isso que eu moro com meu pai, né? O engraçado, o legal é que, tipo, eu não era a pessoa que falava nada em sala de aula, tá ligado? Eu tava conversando com o professor, tipo, o professor falou uma atividade, eu tava só conversando com ele. Eu não lembro mais, mano. Mas eu sou, eu bato na minha mão. Mas eu falei, se eu fosse em Hitler, eu tivesse revivido e aí eu fiquei, sei lá. Mano, eu fiquei, eu fiquei em pasmo, tá ligado? Eu fiquei sem o que fala, mano. Cara, cara, você perdeu, você perdeu tanto a oportunidade de só responder, sim. Você não é homofóbico? Sim. Aí fica na cabeça dela, tá ligado? Mano, como? O que tá acontecendo? Você podia ter mandado, você podia ter mandado sim, por isso que eu moro com meu pai. Sim, é por isso que eu contei a história da minha mãe no passado. Era, minha mãe. Ah, é? Nossa. Caralho. Caraca. Ah, eu tenho uma pergunta aqui. Mano, 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 mano. Mano, mano, mano. Mano, mano, mano. Acredita que teve alguém que deu a vida pra ele da carreira. Mano, mano, vocês aqui conhecem a Kisora? Sim. Esses dias eu fui ver o perfil do Thiago Vaz, que eu tava sem nada pra fazer. E, mano... Dá pra ver. Mano, sim, sim, sim. Mano, o maluco deu nota 9 pra Kisora. Nossa. E eu fiquei pasme. E ele fez um texto explicando por causa do porquê a nota dele. É o mais, cara. É o mais, cara. Aí eu fui no perfil dele, tá ligado? Perguntei, mano, por que que você deu essa nota? Eu tô entrando em colapso aqui, já. Aí ele pegou e fez um texto muito enorme, me respondendo. Sério. Sério. Nossa senhora. Aí eu li essa porra inteira. Era só ele falando, esses hipócritas que falam mal só porque tem incesto. Peraí, 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 galera. Teoria. Seria a namorada gostosa do Thiago Vaz a irmã dele? O argumento dele de Kaife é basicamente só contra os falsos muralistas, segundo. Peraí, ele gostou de Kaife? Sim. É o Vaz, cara. Tá surpreso por mim, velho. Ele... Ele detesta. Exato. Head of Healer. Isso. Head of Healer. Mas, Lucas, às vezes eu fico impressionado com a criatividade do Araki, velho. Kaife Kudja, Jutsushi, se eu não me engano, significa curandeiro. Isso. Hum, hum, hum. Tem uma história boa pra contar. Me coloca aí na cal. Mas a tua história é mentira, Renegata. Conta a história de verdade. História de verdade boa, tu não tem, velho. Só inventando, só inventando. Desconheço, Renegata. Jesus! Pare! Eu te... 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 Não fui, eu só falo isso. Agora tá 60-40. Não, mas tu vai ver assim... White Light é uma das melhores músicas de Kaiju, cara. É o... White Light, no momento que tu mandou aí. Eu só estudei um segundo de OSD e eu só sei ver qual era. Tu mandasse uma... Aí vai... Ah, tá. Aí ele adicionou 50 músicas. Ih, rapaz. Aí vai ver a resposta... A resposta é não, porque o Jhon e ele foi cancelado por misoginia, não foi nascer. 10 segundos 10 segundos senhoras e senhores O resultado aparentemente ficou 65 Não, não dá